Mariana de Castro Fiz o firme na corrente Que caminha para o mar Em água de se perder Eu não me deixo levar Eu andei Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Eu nasci e me creio No colo das iamás Andei por cima das pedras Pisei no fogo sem me queimar Andei onde mãe Clementina andou O samba mandou me chamar Eu faço o que o samba manda Eu ando onde o samba andar Com a força da minha fé Com a força da minha fé Eu andei em qualquer lugar Na beira do mar Andei lá no cantoar Andei no samba do samba do jantar Andei no samba de adim Andei no cortejo do bom fim Andei, andei, andei lá Na festa do divino Cantei pro menino Me abençoa Ainda vou caminhar Andei lá, andei lá Andei lá, eu já sei o caminho Andei lá, andei lá Andei lá, andei lá Andei lá, eu já sei o caminho Andei lá, diga mãe que eu cheguei Ainda vou caminhar